Hoje é sábado, 13 de março de 2021, eu estava em viagem a trabalho, acabei de chegar aqui em Tocantinópolis e infelizmente recebemos a notícia de mais um homicídio aqui na cidade. Já é o terceiro nesse ano de 2021, a primeira vítima foi o Paulene Alves Brandão, que foi morto a tiros lá no setor Alto da Boa Vista 1. Nós tivemos o homicídio do Kenivan Coelho e agora o Aldo Manuel foi morto aqui na Rua da Tobasa. Um pistoleiro chegou aqui na casa dele, invadiu a casa e infelizmente afetuou vários disparos contra ele. Essa morte do Aldo Manuel foi anunciada, foi um crime anunciado porque dias atrás houve um corre-corre nas redes sociais onde uns avisos de que aconteceriam alguns crimes aqui em Tocantinópolis foi emitido por umas pessoas que supostamente fazem parte de facções criminosas. Essa pessoa que usou as redes sociais para fazer ameaças se intitulou com o nome de Trembala. Colocou aqui, aqui é o Comando Vermelho, nós é Trembala, sou de Araguaína e estou aqui em Tocantinópolis para matar vocês tudinho que falei. Vocês tudinho vai morrer, monte de safados, aqui é o trem. Nossa companheira falou já quem são todos vocês, temos fotos de todos vocês. Lembra-os que vai morrer na nossa mão. Então a pessoa ainda postou aqui. O Mimi, que foi preso dias atrás pela polícia civil, onde encontraram uma pequena porção de drogas com ele, também uma arma não registrada. O Comunidade, aqui constava o nome do Aldo, uma pessoa com o apelido de Topeira, Cabuloso, PH e Neguindo 15. Então, dessa lista, o Mimi está preso, supostamente está seguro, porque está lá dentro da cadeia. Ninguém sabe se lá dentro da cadeia também tem pessoas que fazem parte dessa facção que pode cumprir essa lista. Que pelo que a gente tem acompanhado, parece que vão tentar cumprir ela, porque já ouvimos a morte aqui do Aldo. E também eles postaram nas redes sociais uma publicação no Facebook, onde ameaçavam também a polícia militar. A ameaça dizia o seguinte, é nós, quadrilha, um forte e sincero leal abraço aqui da parte do irmão Rei do Gado. É o seguinte, estou passando aqui num comunicado que todas, todas as cidades estamos se reunindo para invadir a cidade de Tocantinópolis, do Tocantins. Estou pedindo para os moradores, os pais de família, não sair de casa para não morrer gente inocente. A nossa guerra é contra a polícia. Os policiais da Gói estão ameaçando nossos integrantes do PCC. E nós não vamos deixar a desejar, a guerra vai ser em dobro. Se querem matar nossos irmãos, vai morrer policiais também, porque sempre respeitamos o trabalho da polícia. Mas eles também têm que respeitar a gente também. Então, fechou. A cidade de Tocantinópolis, do Tocantins, está à espera de todos. Os irmãos da cidade vizinha, medo de polícia, nós não temos, não. Nossa organização criminosa também tem armamento. Não vamos deixar nossos, e aí não tem aqui o restante. Então, vocês viram aí, ameaçaram também a polícia. O major, responsável aqui pela 5ª Companhia Independente de Polícia Militar, 5ª CIPM, nossos Guardiões do Norte, emitiu uma nota que foi publicada também no site Tocantinópolis, vocês estão vendo aí na tela, tranquilizando a população, que, na verdade, isso não passa de uma ameaça para tentar intimidar aí a galera, porque agora está uma briga de facções aqui. Essa turma jovem estão se achando invulnerável, estão entrando nessas facções, agora está tudo interligado através das redes sociais, e eles acham que, fazendo parte de uma facção, vão mudar a vida deles. Só que é muito difícil, depois que você entra no mundo do crime. Eu, nesses vários anos que eu tenho acompanhado aqui, se eu não me engano, é desde 2007, ainda não vi uma pessoa se envolver no mundo do crime, nas drogas e se aposentar. O fim, infelizmente, é sempre ou vai preso ou vai lá para a Cidade Alto, onde fica o cemitério aqui de Tocantinópolis. Então, infelizmente, perdemos mais uma vida, mais um jovem foi morto aqui em Tocantinópolis por causa do crime organizado, que agora parece que até as facções já estão participando aqui em Tocantinópolis. Com licença. Obrigado.